Caramba, não tem uma chuvinha pra ajudar. Vamo lá. Vamo ver quanto... Ixi! O gnome não trabalha hoje. Me ferrei. Sem carta. Então, hoje vou ter que trabalhar muito. Então, o que a gente vai fazer? Vamo cuidar logo do cavalo. E vamo cuidar da plantação. E depois... A gente vê o que dá pra fazer. Ah é, contratar o... O gnome de novo. Ok. A agüita tá doido aqui agora. Acabou a água. A gente vai ficar olhando o negócio. Esquecer. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Deixa eu... Deixa o negocinho de novo de água. Caramba, vou perder mó tempo só aqui. Ai, já tá cansado o bagulho. O maluco já tá cansado. Vamos lá. Vamo por tudo pra vender. Já peguei o mel. Não. Vamos lá. Vamo por tudo pra vender. Já peguei o mel. Não. Caramba. Caramba. Vou lá... Contratar ele de novo. Comprar mais semente de cebola, né. Falei. Perdei só quase o dia inteiro aqui. Pelo menos acho que eu ganhei uma grana agora, né. Pra comprar cesta. Ou eu compro um relógio antes. Aí comprando um relógio já posso aumentar a casa. Qual a dúvida, né. Vamo pegar... Os presentes aqui. Vou... Tem que ser bem rápido agora. Caramba. Vamo. Correndo. Tem que chegar lá antes das quatro. Acho que não vai dar não. Puts. É quatro ou cinco? Corre, corre, corre. Eu sei que o cara que faz essa coleta vai vir daqui a pouco. Quer ver que não deu tempo? Fechado. Deixa eu ver aqui. Fechado. Aqui. Ah, deu tempo. Olá. Cebola. Mais três. Olha, olha aqui. Espera a mulher aqui. Oi? Eu não sei o que faço quando estou em casa. Eu não sei o que faço quando estou em casa. E base na atenção. Que raiva. Ah, entrei. Será que eu posso subir? Não. Suba. Tô pra você. Surpresa de aniversário. Esse é o aniversário. Desculpa, não entendi. Nem li, quer dizer. Ele sempre disse que os livros sobre a vila são mais lidos do que os sobre plantas. Acho que ele gostaria que fosse diferente. Ah, né? Ah, gente. Fazer o quê? Não deu tempo. Até o próximo que a gente tenta de novo. Até lá.